No início da noite deste sábado, 5 de outubro, aconteceu um acidente no trevo de entrada de Guaxupé. Segundo o dono do Corsa Preto, ele vinha da Canebo e ao efetuar o retorno no trevo para entrar na cidade, não viu a aproximação do Uno que vinha de Guaranésia sentido a Muzambinho. O Fiat Uno Vermelho atingiu a traseira do Corsa. Duas mulheres e uma criança tiveram ferimentos leves. A polícia rodoviária foi acionada realizando o teste do bafômetro, que deu 0% do condutor do Corsa. Veja a versão do acidente, segundo o motorista do Uno. Eu vinha de Guaranésia para cá e tinha um pinhado de carro na frente. E eu e a carreta subindo o trevo da Vime aqui e os carros faziam o trevo aqui embaixo. O cara veio de uma vez, a hora que ele fez o trevo foi para ele entrar na carreta, uma carreta que não estava lenta, aí não deu para ele sair da minha frente. E eu vindo lá para cá, pegou na traseira dele. O senhor ia entrar em qual trevo? No segundo trevo, que eu ia para o hospital daqui de Guspé. Tinha alguém com o senhor? Tinha, três pessoas. Uma senhora, a filha dela e a neta dela. Inclusive, eu ia estar trazendo a neta dela para o hospital daqui de Guspé. E como que elas estão? O senhor já tem alguma posição? Eu fiquei sabendo que a senhora está a dor no peito, que ela fez a cirurgia faz pouco tempo da coluna. A filha dela parece que está com a canela roxa e a menina nova está, parece que fez um corte na boca.